A última Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira foi marcada por um aceso e caricato debate entre os eleitos municipais que acabou com um deles a recomendar a toma de aspirinas aos rivais políticos. Tudo começou quando a bancada da coligação Nova Geração, liderada pelo PSD, apresentou uma moção visando exigir a construção do novo nó dos caniços, na polva de Santa Iria. Na discussão do documento, o José Nunes, da CDU, agitou as águas lembrando o histórico do processo e várias obras que ainda estão por realizar. O projeto da escola de Via Longa, quando o PCP propôs a adequação de 10 milhões de euros para o início daqueles trabalhos, a aliança PS e PSD votou a proposta do PCP. Eu sei que o eleito Rui Rei nunca nos perdoará a ação que tomamos em 2015 para afastar a direita do governo do nosso país. Mas também, como ouvimos há dias, uma frase acerca deste assunto, era o que mais faltava se assim não fosse disso. Na resposta Rui Rei, da coligação Nova Geração, não se conteve e realizou uma intervenção que causou agitação. O povo em 2015 deu ao Partido Comunista Português 8%. Nas eleições seguintes deu-lhe 4%. Portanto, não há um problema do Rui Rei, é um problema do povo. O povo o que disse ao Partido Comunista foi o que eles andaram a fazer. O povo não aceitou. Não aceitou, deu-vos 4% e agora, pelos vistos nas sondagens, já-vos 2%. Portanto, vocês lutam para ter um grupo parlamentar. Lutam para existir. É uma diferença substancial face ao restante do panorama nacional. E há uma coisa que quem não perdoa o povo são os senhores. Os senhores, desde 1974, vivem zangados com o povo. Porque os senhores acreditavam que o povo era doido e iria votar nos amanhãs que cantam. E a verdade é que o povo não é doido, não votou no Partido Comunista e está a levar o Partido Comunista para o caixote do listo da história. Esta é que é a verdade. E é isto que vocês não perdoam. Por isso vivem zangados. Tão zangados que defendem sempre as últimas leis para as quais estiveram contra. Os senhores são sempre... Eu pedia, por favor, que não interrompessem nenhum eleito quando está a falar. Tem sido dada a palavra sempre que é preciso. Bem prega, Frei Tomás. Olha para o que eu digo, não olhes para o que ele faz. Há bocado cantavam tanto tão indignados. Agora, pelos vistos, é a educação que fala. Então, o senhor agora teve um acervo de educação. O senhor eleito vai voltar à intervenção. Coitadinho. Mas, na realidade, na realidade, não sou eu, é o povo. Volto-vos a dizer. Não sou eu, é o povo. O povo está-vos a levar para o caixote do listo da história. Isto é uma verdade inegável. E termino só com isto. Os senhores andaram ao colo com o governo do Partido Socialista. votaram-lhes, seguidamente, seis ou sete orçamentos. Seis ou sete orçamentos. Que vos levou à irrelevância da história. E em nenhum desses orçamentos... O senhor presidente tem uma aspirina para dar ali à bancada do lado direito. Não, mas gostava que continuasse a intervenção. Por favor. É que eles quisiam de uma aspirina. Bem, eu não tenho que tomar aspirina. Mas eu vou continuar. A bancada da CDU optou depois por deixar Rui Rei sem resposta. Além da moção pela construção do Nó dos Caniços, foram também apresentadas outras moções na Assembleia, pedindo mais saúde, uma nova praça de táxis para a Póvoa de Santa Iria, a recuperação do Mochão da Póvoa, a criação de um projeto de combate à pobreza menstrual e pela criação de uma carta municipal de habitação.